Oi, hoje é o 23 de junho, mais ou menos sete da noite e cinco minutos. Ontem eu escrevi minha prova na neuroanatomia. Foi fácil demais, qualquer, não sei, tenho um sentimento muito estranho por causa da prova, porque eu nunca escrevi na neuroanatomia uma prova nesse modo fácil. Sim, porque eu vou... não, de novo. Eu vou não falar muito hoje, por causa que não tenho tempo, é só o João, talvez eu vou filmar coisas fora da casa e não sei, vou ver. E também eu tenho que escrever dois resumos, eu tenho que terminar uma apresentação com o meu grupo, talvez eu vou encontrar de novo eles amanhã. E eu tenho que estudar até a próxima segunda-feira essas coisas que... Hoje eu tenho um vestibular e o equilíbrio e essas coisas lá na cadeira. E por causa disso eu tenho dói da barriga e estou muito estressado porque é massa. E não massa boa, é muito ruim e não sei, não sabe, sei que eu vou terminar tudo. Por causa disso eu estou muito estressado e isso foi o vídeo. Oi, hoje é 27 de junho, mais ou menos 11 e 50 minutos. Meu humor melhorou porque hoje eu escrevi minha prova antes, mais ou menos 2 horas e 40 minutos. E por que estou falando só agora ou antes na câmera é fácil? Porque desde a última vez eu quase fiz nada na casa, então a casa foi muito, muito, muito suja. E por causa disso eu tive que limpar a casa e sim, isso precisei, não, para isso eu precisei um pouco de tempo. E sim, isso. Eu terminei esses resumos, eu terminei a prova, mas a única coisa que eu ainda não terminei é o seminário para São Paulo. Porque no dia, no primeiro dia de julho nós vamos de ônibus para São Paulo. Eu acho que vai precisar dois dias e meia, 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 meio. E sim, é isso. Uma novidade é que meus pais receberam o atesto que eu preciso para a minha bolsa. Então isso significa, quando esse atesto é o último documento que essa bolsa precisa para chegar, eu vou ficar no Brasil. Quando ele não chega, eu vou para a Alemanha em Augusto, porque quando eu chegar na Alemanha em Augusto, eu tenho suficiente tempo para preparar minhas provas na Alemanha. Isso significa que eu vou só estudar e as outras coisas, porque eu tenho que trabalhar também. Sim, outras coisas. Sim, essa semana eu vou preparar esse seminário e relaxar um pouco, porque eu fui muito estressado e agora eu posso descansar. E também, já disse, meu humor melhorou. Isso significa que o mundo é mais colorido. Então, eu gosto de vocês e espero que vocês não tenham que escrever muitas provas também, porque essa prova foi minha última. Então, agora eu tenho tempo livre. Até a próxima vez e tchau, tchau.